Máximo respeito Aê A lei vira lata Aqui não dá não alerta Ela vira lata, pega e acerta na sua testa Eu vou fazendo no capricho Vou colar no verso, mano, que esculacho no improviso Cala a boca, leque, cê não é meu parceiro Ele é o vira lata E eu te esculacho por inteiro Porque eu tipo assim, eu vou além Eu viro a lata E viro você também Cê vira lata, meu retão, só caminha Cê vira lata, é sua cara mesmo Tem cara de viadinho Mas aí, meu mano, é sempre vira chia Tem cara de viadinho, sua escolha não tem Horofobia Vira lata, tio, só que essa porra é a Amazô Acertou na sua testa o tamanho dessa porra Infelizmente, tio, só aqui você é fraco E pode parar o espírito, aqui é o saco Pode crer, aqui não dá alerta Ela vira lata aqui Eu vou chegando nessa festa Sabe por quê? Não é favela Ela vira lata Gold e a cadela Gold e a cadela Puta que pariu Ele não é a cadela, mas você que tá no cio O papai é o seu Eu já vou pesado, esculacho Você também, nessa sessão Ele tá no cio, por favor, meu mano, pare Ele tá no cio desde quando o xiu é o alate Fica perto, fica atrás do seu portão Ele tá no cio, você que é a aba no rabo Só qualquer um, irmão Ele tá no cio, eu venho pra explicar Com essa roupa de vozinha Ele tá na C&A Infelizmente, truta Essa aqui é a disputa Você vem rimar comigo Vocês perdem aqui nessa luta E aí, família E aí Vamos fazer a votação, hein Se liga só Vamos fazer a votação Quem começou foi o Allem e o Viralata, né Barulho pro Allem e pro Viralata Barulho pro Allem e pro Goldie Barulho pro Allem e pro Goldie Recomeça aí, Allem e pro Marenga Pode tá Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Pra se traver nessa levada Ela já tá faltando o aba Mas aqui, moleque, danada Danada, mano Pode parar um só caminho de novo Você pode remar o dia inteiro E não ganhar mesmo assim Pode parar, mano Faltou um fininho Aqui eu te mostro que o papo é tênebro Aí, moleque Eu mando a rima em brasa Se fosse pra rimar dormindo Melhor você ficar em casa O papo é o rodo Não tem nada Eu sou Shiawa Mas você que é o Poodle de Dred Matar o meu terceiro Aê Matar meu parceiro enfocado Você não é inteligente Pode matar enfocado Eu não te represento E tiro o Tiradentes Aê Briga chega aqui A fita louca Tiradentes eu tiro tudo Eu sou a doca Mano Vai pra ponta que pariu Não é vinte e outro rap É uma mentira É primeiro de abril Tisando Aqui você incomoda Tenta fazer o rap E só se perde aqui nessa roda Primeiro de abril Seu rap é mentira, idiota Pode parar Rima com sono Você rima chapada de coca Feita pego com z Tenho vergonha Se for de pai é vira-lata Se quer tomar outra berra Chapado de coca O papo é reto Você tá ligado, leque Que eu não sou discreto Porque eu tipo assim Meu estilo é próprio Ganho de você chapado Ganho de você até sobrio Aê Por que aqui mano Você não explana Coca Essa coca aqui Tá mais pra santa Não dá pra entender Cheguei aqui Escula cheia no rap E aí Qual é que é família E aí Vamos lá Vamos lá Barulho pra Varegue Pro Gold Barulho pro Viralata Pro Allen E aí família Vocês estão preparados pro terceiro Quem quer passar? Grita sangue 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 Mata ele Fala da teima Mentira Fala não Fala dos negros Fixa Pra quem vai Solta aí Solta aí Aê 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 Mentira Mentira Esse é o Gold A casa não cai Eu te colacho E é Good Boy Aê Eu tô mandando você pra fora Colando a mana que não aceita Você não tem a resposta É Good Boy Mas o seu papo aqui é torto Quer falar de Good Boy Mas você vai que volta morto O papo reto é simpatifaria Você falou de Fanta Porque a sua cena é fantasia É fantasia É fantasia E hoje você tá sonhando acordado Hoje pra meu mano Eu sou tudo embaseado Enquanto tenho que rimar Contra o cara acelerado É Good Boy Eu faço free Te mato na rima Depois falo Ata na vista baby Então te uso Entende como fica a parada Você tenta, tenta, tenta Só que a cena não arrumar nada É fantasia mesmo Aqui sem caô Pode tirar máscara O canal vai dará chegou Aí você que se perdeu Nessa crença Vou golar no verso aqui Não mano Aí moleque Você não veio aqui É tampa Te esculacho no rap No funk E também no sampa O papo é outro Mano você não peita Você vai tentar me peitar Que é ruim mano Aceita Pode pôr meu mano Aqui sem engraçado Igual o gato Félix Ele te mata Até no samba Igual o Péricles Vai tomando um cobertão Na moral Aqui cheguei pesado E só mandando informação Mano Na moral Você é demente É no samba Vai ter um repente Dá um triângulo que eu mato esses dois delinquentes Aí eu te vamo pra ditar É a cultura do Nordeste Que eu adoro E venho para te matar E aí mano Tá difícil votar agora hein Mas aí Vamos gritar pro Nabil Pessoa Certo família Então vamos lá Vamos lá Quem começou Olha pra o Alley O Vira Lata Barulho pro Alley Pro Vira Lata Barulho pro Alley Pro Gold O Goulx Barulho pro Alvareng E pro Gold O Goulx Barulho pro Vira Lata E pro Alley O Goulx Barulho pro Vira Lata O Goulx Não pro Vira Lata Não pro Vira Lata E pro Alley Pede de novo, pede a outra mão Pede a outra mão Pede a outra mão Pede a outra mão Mão para o Alvarenga e para o Goldinho É isso mesmo, bosta Conta, conta Conta, não vi você contando E aí, mano, se eu pegar a gente e fazer o